Música Olá pessoal, tudo certo? Hora de falar de esportes aqui na UNITV. Eu sou o Thiago Mocini e peço licença para invadir a sua casa e levar o que de melhor aconteceu no esporte de Londrina e região nesta última semana. E o programa hoje está bem legal, com muita gente importante passando por aqui. A gente tem uma entrevista exclusiva com o médico do Flamengo e da seleção brasileira, José Luiz Runco. Ele vai falar, entre outros assuntos, sobre Adriano, o polêmico craque Adriano. Será que ele continua, que ele consegue jogar um pouquinho do que ele já jogou? Ele vai falar isso para você. E no resenha de hoje vamos trazer para vocês a Giovanna Crivellari, atacante londrinense que joga no Foz Cataratas e que acabou de chegar do Mundial da Copa do Mundo, Sub-20 no Japão com a seleção brasileira. Por falar em seleção brasileira, quem está indo para a seleção é Marcelo Tebeti Filho. Ele vai disputar a Copa Davis Jr. na Espanha esse mês. O Arquibancada ainda traz o retorno de Rafael Silva, o Baby, após conquistar a medalha de bronze em Londres. Ele prometeu voltar ao programa com a medalha e cumpriu a promessa. Quer ver como é que foi? Sai daí não, que eu volto já já com tudo isso e muito mais. O Arquibancada está de volta e a gente chega falando de tênis. Marcelo Tebeti Filho cada dia conquista mais resultados importantes, vem se consolidando como uma grande promessa do tênis brasileiro, londrinense Marcelo Tebeti Filho, que treina lá no Country, no Londrina Country Club, e agora ele acaba de ser convocado para a seleção brasileira que vai disputar a Copa Davis Jr. lá em Barcelona. E eu fui bater um papo com ele. Uma das grandes promessas do tênis brasileiro, o londrinense Marcelo Tebeti Filho comemora mais uma conquista na curta carreira. Ele será um dos três tenistas que vão defender o Brasil na Copa Davis Jr. A competição será disputada em Barcelona no fim de setembro e reunirá as 16 melhores seleções do mundo na categoria 16 anos. O atleta da equipe Instituto Tênis Itaú e Londrina Country Club, de certa forma, já esperava a convocação. Ele vem conquistando resultados importantes na temporada, a primeira na categoria 18 anos, apesar de ter ainda 16. Com os resultados que eu venho obtendo aqui nos torneios, eu acho que eu esperava sim. Foi uma temporada muito boa para mim. Marcelinho atuará ao lado de Gabriel Ocevar e Rafael Matos. O trio passará uma semana treinando com a equipe principal brasileira, que disputará a Taça Davis profissional em São José do Rio Preto, na primeira quinzena de setembro. O adversário de Tomás Belut e companhia é a Rússia. Só depois é que os garotos embarcam para a Espanha. Para mim está sendo uma coisa fantástica. Ninguém sabe ainda, mas a gente vai fazer uma pré-temporada, que a gente fala, de algumas semanas, junto com a Davis profissional, lá em São José do Rio Preto. A gente vai treinar uma semana com o Belut e com a galera da Davis profissional. Assistir os jogos, dia 14, 15, 16, em São José do Rio Preto, no Clube Harmonia, do camarada dos jogadores. Então a gente vai estar lá como jogadores e no dia 17 a gente embarca para a Espanha. Então, para mim está sendo muito bom e a gente espera trazer bons resultados para o Brasil. Marcelo Tebet, pai e técnico de Marcelinho, comemorou o rendimento do tenista e ressaltou a importância da integração com a equipe principal antes da viagem para a Espanha. O Marcelinho vai ter a oportunidade de passar essa semana treinando com o Belut e com os outros meninos lá. E realmente foi uma surpresa, uma surpresa extremamente agradável. Não é comum os meninos participarem disso. Ainda são muito novos, mas o convite realmente chegou como uma surpresa. A gente vê como uma coisa extremamente positiva. Atual campeã da Copa Davis Jr., a Grã-Bretanha é apontada como principal favorita. Mas Marcelinho pede atenção com outras seleções. A Argentina vem muito forte também, França, China, Taipei, são todas as grandes potências do tênis mundial. Inclusive a Espanha está sediando jogos, então todos são grandes jogadores e a gente espera qualquer resultado trazer positivo para o Brasil. Marcelinho já tem uma grande conquista na carreira. Ele foi o campeão nas duplas no último Orange Ball, considerado o Mundial Juvenil do tênis. Agora espera iniciar essa caminhada na seleção brasileira com uma grande conquista. Nada melhor do que um bom resultado na Taça Davis Jr. O máximo que a equipe do Brasil conseguiu nas etapas anteriores do Mundial dessa Junior Davis Cup foi quinto lugar. Então a gente espera, são 20 países, ficar entre os quintos já é um grande resultado. Se a gente conseguir chegar pelo menos no pódio, entre os três primeiros, vai ser uma grande festa para a gente. E se conseguir ser campeão também vai ser a coisa mais fantástica que aconteceu até agora para a gente. A competição é uma espécie de último passo antes da profissionalização e já contou com a presença de grandes nomes do tênis mundial, como o brasileiro Gustavo Kirten, em 92, o suíço Roger Federer, atual líder do ranking mundial, em 96, e o espanhol Rafael Nadal, que disputou a competição em 2002. Marcelinho e Ocevar já somam pontos no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP, e este fator pode ser um diferencial. Se Marcelinho está indo para um compromisso com a seleção brasileira, outra londrinense, Giovanna Crivellari, atacante do Foz do Iguaçu, Foz Cataratos, está voltando da Copa do Mundo com a seleção sub-20. Seleção que não foi muito bem e ela é a personagem do resenha de hoje. E o resenha de hoje é de futebol novamente, mas não é com nenhum marmanjo, não. Giovanna Crivellari, atacante da seleção brasileira sub-20, que acaba de chegar do mundial da categoria no Japão. Isso mesmo, no Japão. Bom, Giovanna, vocês não conseguiram passar da primeira fase, mas, é claro, não foi um desempenho que vocês esperavam, mas qual é a tua avaliação desse primeiro mundial, primeira competição que você faz com a seleção? Sim, a gente estava bem focadas, o grupo estava bem unido, a gente estava bem confiante que a gente podia ser campeã, mas, infelizmente, não conseguimos uma classificação boa, empatamos dois jogos e perdemos um que a gente tinha que ganhar, perdemos. Infelizmente, voltamos com o que a gente não queria para casa. E o que você acha que contribuiu para o time não ir bem desse jeito, não atingir o que esperava? Olha, eu não sei, acho que também os times de fora são muito fortes, é totalmente diferente daqui, né? Mas a gente estava com um grupo bom, infelizmente não deu, não aconteceu nem a classificação que a gente queria. Essa falta de apoio que tem o futebol feminino, isso aí você acha que está pesando agora? A seleção principal na Olimpíada não conseguiu nem o pódio, que era o que todo mundo esperava, pelo menos uma medalha de bronze, vocês foram eliminados na primeira fase, você acha que essa falta de apoio que tem em momentos que não são Copa do Mundo e Olimpíada, pesa nesses olhos? Claro que pesa, a gente não fez um amistoso para a gente poder ir para... Acho que o grupo, uma seleção, uma categoria, tem que treinar o ano todo para um objetivo. Eu tenho um campeonato ano que vem, eu preciso treinar com o mesmo grupo, fechar um grupo e sempre treinar, treinar bastante, fazer várias amistosas. Isso é uma coisa que a seleção não tem. A seleção convoca uma vez, duas vezes, fecha o grupo e vai para o campeonato. Isso aí pesa, né? Demais. É questão de entrosamento, até para saber o potencial do grupo. Entrosamento, exatamente. A gente precisa mais de dois meses, a gente precisa exatamente de um ano para mais para poder fechar um grupo, para poder jogar bem, que nem os outros times de fora. É o grupo fechado, é sempre o mesmo. Pode ser os Estados Unidos, o Japão. É uma seleção que está anos junto, anos junto. Agora a seleção brasileira muda, é muita mudança, não tem amistosos. Então fica complicado. Você acha que pode acontecer uma reformulação agora na seleção principal também? Quem sabe abrir espaço para as mais jovens? Claro, pode sim. Inclusive o Andrei Sanches, o presidente da CBF, da CBF estava lá no Japão com a gente, ele deu muita força, ele disse que está apoiando esse ano, agora daqui para frente vai ser totalmente diferente. Espero que seja, né? Bom, essa caminhada sua na seleção começou agora, mas você acha que, pelo menos é o que você espera, que não termine tão certo. Não, não, o próximo objetivo acabou a categoria de base agora, meu último ano de sub-20, foco, continuar treinando, continuar bem, que a principal está aí pertinho. Tá certo. Beleza, então, Giovana, obrigado. Obrigado a vocês. Boa sorte lá no Foz, boa sorte na sua continuidade na seleção, que é o que a gente espera. Isso. Tá certo e conte com a gente. Obrigada, obrigado a vocês também. Continuando, falando em futebol, em seleção brasileira, quem brilhou muito tempo na seleção foi o atacante Adriano. Ele acertou o contrato com o Flamengo, já aprontou nessa volta e será que fisicamente ele tem condições ainda de brilhar, de ser um grande jogador? A resposta está com José Luiz Runco, médico da seleção e do Flamengo, que tem entrevista exclusiva aqui no Arquibancada com o repórter Aurélio Cardoso. O médico ortopedista José Luiz Runco, chefe do Departamento Médico da Seleção Brasileira de Futebol desde 1998, esteve em Londrina para um debate sobre medicina esportiva a convite do Hospital Ortopédico em parceria com a Associação Médica. Esse é um projeto que nós temos chamado Troca de Passe, em que troca-se experiência, discute-se caso, é assim que a gente aprende a fazer medicina, passa a nossa experiência, recebe a experiência de colegas, então eu acho que isso é uma coisa muito interessante e que deve ser cada vez mais feito pelos médicos de todas as especialidades no Brasil. Médico do Flamengo há 30 anos, atualmente, Runco é responsável pela recuperação do atacante Adriano, que acertou o seu retorno ao Flamengo. O Adriano fez um procedimento cirúrgico há 4 meses atrás e a evolução está sendo muito boa, ele está em uma fase ainda de participação, tem conhecimento da importância que ele deve fazer, tem que ter dedicação, é um período ainda longo, não podemos afirmar que ele volta daqui a 10, ou daqui a 15, ou daqui a 20, ainda tem que se esperar muito, e evidentemente que somente com ele colaborando, a chance de ter um resultado positivo é muito grande. O especialista também cuidou de Ronaldinho, enquanto jogador do Flamengo, e comenta a nova fase do jogador como principal arma do Atlético Mineiro para buscar o título no Brasileirão. O Ronaldinho é o Ronaldinho, ele vai continuar jogando bem, algumas vezes, como qualquer outro jogador, ele não vai jogar bem, é uma pessoa que tem conosco um relacionamento muito bom, eu acho que ele se dedicou às coisas que aconteceram em relação ao Flamengo, são coisas de ordem interna, que ele, só ele, junto com a diretoria, que podem resolver. Durante a palestra, Runco mostrou casos de jogadores lesionados que tiveram que passar por intervenções cirúrgicas, como os laterais Maicon e Juan, e o Meia Kaká, e também comentou sobre a situação do atacante do Milan, Alexandre Pato, com um amplo histórico de lesões. Eu acho que o Alexandre Pato, na seleção, é o contrário, eu acho que ele fica muito bem, ele ficou conosco há 37 dias, participou, jogou. Eu falei com ele agora, a semana passada, eu acho que ele tem que levar lá uma pessoa para benze-lo no Milan, porque realmente, coitado, ele chega no Milan e ele sofre lesão. Eu não sei se é um tipo de trabalho, se é alguma coisa até dele, mas, infelizmente, ele vai ter que superar isso. É um belo de rapaz, é um belo de jogador, e eu tenho certeza que ele vai conseguir superar e chegar a participar ativamente de todas as atividades da seleção brasileira. Runco explicou, na conversa com especialistas, que na Europa existem outros tipos de tratamentos, e comenta a diferença da preparação física do jogador que atua no território europeu. Da Europa é diferente, porque eles têm, em primeiro lugar, pré-temporada, eles têm tempo para treinar da base. Então, eles fazem uma base muito forte, em torno de um mês. Um inverno longo. Isso, e depois eles têm o período de jogos em que eles diminuem os treinamentos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não conseguiu adequar um calendário para que a gente possa dar 30 dias para que os preparadores físicos e a parte técnica sejam trabalhadas. Bom, gente, o Arquibancada vai por um pequeno intervalo. Não sai daí, não. Eu volto já, já, com muito mais esporte aqui para você, na Unitevê. O Arquibancada está de volta e a gente reservou esse bloco para falar de Olimpíada. Tudo bem, a Olimpíada já passou, estamos nos Jogos Paralímpicos, mas dois atletas da região tiveram desempenhos muito diferentes lá em Londres, e os dois vão falar agora para vocês. A começar por Natália Falavinha, a nossa taekwondista que, infelizmente, caiu na primeira rodada. Depois da derrota, ainda na primeira luta durante a Olimpíada de Londres, Natália Falavinha esteve em Londrina para rever a família e começar a traçar os planos para o futuro. Tive duas cirurgias, não foi fácil, eu tive que encurtar muito esse ciclo olímpico, passei dois anos sem poder competir, e aí um terceiro ano para recuperar, o taekwondo havia mudado regras, havia mudado o sistema de colete, a pontuação era diferenciada, então tudo isso eu tive que me adaptar, um novo taekwondo que surgiu, um taekwondo muito diferente daquilo que eu praticava. O atleta está sujeito a passar por isso. Infelizmente, no meu caso, foi no primeiro minuto de luta, me impediu de continuar na luta, no sentido de fazer tudo aquilo que eu podia fazer, eu tive muitos problemas de movimentação, eu tomei muitos golpes no rosto, porque eu não conseguia me movimentar, eu conseguia olhar o golpe, eu conseguia ver o chute da adversária, mas eu não tinha estabilidade na minha perna, no meu tornozelo, para eu poder fazer os movimentos laterais, ou fazer mudanças bruscas de direção. Em Londres, Natália perdeu o primeiro combate na categoria acima de 67 kg do taekwondo, para a sul-coreana Lee Song, e acabou sofrendo uma fratura no tornozelo direito. Realmente foi uma lesão um pouquinho mais séria, porque além da fratura, teve todo esse outro problema, então o momento agora é de cuidar. Natália explica que após se recuperar da nova lesão, os planos são voltar a treinar forte e participar de poucas competições ainda nesta temporada, focando o trabalho mais para o próximo ano. Os médicos falaram em torno de dois a três meses, para eu estar de volta aos treinos, claro que é um período grande, para que atleta isso nunca é, nunca é, a gente nunca tem esse tempo, essa paciência, mas nesse momento eu quero mais descansar também, esperar com calma, é o que eu vou fazer. Eu tive um ciclo olímpico um pouco conturbado, então o que eu mais espero é poder ter paciência, ter tranquilidade, para me curar de maneira tranquila, e 100% de todas as minhas lesões, ou de todos os percalços que eu tive. Bronze em Pequim 2008, Natália lamenta que não conseguiu mostrar em Londres, a evolução do seu taekwondo, e que para o próximo ciclo olímpico, estuda até trocar de categoria. Existem duas diferenças, existem categorias que a gente fala de categorias normais, campeonato mundial, que são oito no taekwondo, e existem as categorias olímpicas, que são quatro, elas se juntam e se tornam apenas quatro. Em categoria normal, meu peso acaba sendo tranquilo, não sou uma atleta mais tão pesada, mas tenho um limite de peso a categoria. Já para a categoria olímpica, eu estudo essa possibilidade sim, porque a categoria que eu lutei, atualmente eu venho lutando nos últimos anos, é mais de 67kg sem um limite de peso. Acho que o taekwondo passou por uma transformação ao longo desses anos, principalmente com essa questão do colete eletrônico, com a diferença de pontuação, então não descarta a possibilidade de baixar. Se Natália não foi bem, não pode se dizer o mesmo de Rafael Silva ou Baby, você já conheceu ele aqui no nosso programa, e antes de embarcar para Londres, ele fez questão de participar do arquibancado e prometeu voltar aqui com uma medalha. E não é que ele cumpriu? Vocês estão vendo essa medalha aqui? Ela é especial, veio direto de Londres, é histórica, foi a primeira conquistada no judô brasileiro, na categoria acima de 100kg, e ela foi prometida aqui no arquibancado, não sei se vocês se lembram não, Rafael Silva ou Baby, atleta de Rolândia, veio aqui no programa antes de embarcar para Londres e prometeu voltar com medalha, e tá aqui. Eu sei que ela ficou bonita em mim, pegou bem, né? Mas eu vou dar para quem é de direito. Vou colocar nele que está aqui do meu lado. Rafael, é sua. Prazer ter você aqui. Parabéns pela conquista. Obrigado. Em algum momento você pensou que ela poderia escapar? Você perdeu para o Russo nas quartas de final, se eu não me engano. Como que foi? Bateu um desespero naquele momento? Você falou, agora não vou conseguir a minha tão sonhada medalha? Então, quando você perde uma luta, você fica bastante triste. Aí, para voltar para a competição, é um pouco complicado, né? Vindo uma derrota, aí tinha que voltar para a repescagem, mas eu estava com toda uma equipe ali preparada para me dar o suporte, para tirar ali o que eu estava sentindo de cansaço. E também o Thiago Camilo, o Leandro Guileiro, eles foram lá para me ajudar, para me colocar de volta na competição. Me deram os bons conselhos, eles já passaram por esses momentos nas Olimpíadas. Então, fui bastante feliz de conseguir voltar para a competição, e derrotar o húngaro na repescagem, e depois o sul-coreano na disputa do bronze. Agora, passados já alguns dias dessa conquista, você já está de volta aqui no Brasil, já veio para a tua cidade, já matou a saudade da família. Caiu a ficha que você é um medalhista olímpico? O que no Brasil é raro, né? São poucas pessoas que conseguem isso. Está caindo ainda, mas o pessoal lá me recebeu com todo carinho. Foi bom poder retribuir essa torcida. O povo rolandense estava torcendo muito, o Brasil todo estava torcendo, na verdade. E poder devolver um pouco, mostrar a medalha, mostrar que eu estava com esse carinho lá dentro do tatame, foi muito bom. E por falar em festa em Rolândia, o Rafael desfilou em carro aberto, carro de bombeiros, foi recebido de braços abertos pela cidade, o filho famoso, o filho herói, que ganhou a medalha de bronze, desculpa, lá em Londres. E você vai ver agora como foi essa festa. Bom, Rafael, você ficou emocionado? Você esperava ser tão bem recebido em Rolândia? Nossa, foi diferente. Eu nunca tinha participado de um negócio como esse, mas eu fiquei bastante feliz. O pessoal do colégio onde eu estudava estava lá torcendo, vibrando muito. Eu gostei bastante, foi bastante legal voltar para a minha cidade aí e ver que todo mundo torceu bastante. O que você acha que pode mudar na tua vida, na tua carreira agora, essa medalha, essa conquista? A medalha olímpica foi um fruto de um trabalho que começou há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer judô, sempre acreditando muito. E eu acho que ser medalhista olímpico é um status a mais no esporte, eu acho que você é visto de maneira diferente. E essa medalha foi muito importante nessa minha trajetória, e espero poder melhorar essa colocação em 2016 no Rio. Você acha que agora vem mais investimento no judô, no esporte de um modo geral, porque os Jogos Olímpicos dos próximos são no Brasil. Mas você acha que essas medalhas todas que o judô conquistou, isso aí vem mais investimento para vocês, para quem sabe no Rio conquistar mais medalhas ainda e quem sabe até um ouro? Você acha que vem? O judô nessa última Olimpíada ele assumiu o maior número de medalhas conquistadas pelo Brasil em Jogos Olímpicos. Eu acho que o judô tem tudo para ser o carro-chefe em 2016. com certeza, as Olimpíadas vão ser no Brasil e com certeza o maior investimento vai ser feito nessa modalidade. Eu acho que com esse trabalho sério dos clubes, da confederação, tudo me leva a crer que o judô com certeza vai trazer muitas medalhas no Rio. E o que foi o mais complicado tanto no ciclo Olímpico como na Olimpíada, propriamente dita, lá em Londres? O que foi mais? Qual foi o teu principal adversário, vamos dizer assim? Não digo só competidor, mas eu digo assim, situação, alguma coisa. Acho que o mais complicado é você fazer as pessoas acreditarem no seu trabalho, né? Eu acho que todo mundo quer apostar em alguém que já ganhou, mas ninguém aposta em alguém que está começando, que tem aquele sonho. Então, o difícil foi fazer as pessoas acreditarem que eu tinha potencial, que eu tinha um trabalho sério e que eu tinha um potencial para realmente ser finalista olímpico. Eu pude acompanhar de perto essa trajetória do Rafael. Dois anos atrás, ele era o número 62 do mundo. E com trabalho sério, com ajuda, acho que o Pinheiros foi importante nisso também, você foi conseguindo subir, queimar etapas, subir posições, hoje você é terceiro no mundo e com uma medalha olímpica. É algo bem rápido, não é? Ou você acha que não? Esses dois anos, assim, dá um salto tão grande. Foi bem rápido, não é? Mas, o que diferenciou desses dois anos que eu vinha fazendo, que eu vinha treinando, eu mudei bastante os profissionais que estavam trabalhando comigo. Comecei um trabalho sério com as defasagens que eu tinha, defasagem de força, tinha problemas técnicos, trabalhava pouco a pegada, que é muito importante. Então, eu fui corrigindo com as competições, fui corrigindo esses erros e fui melhorando, bastante a confiança também, ganhando algumas competições importantes, como o Masters, no começo do ano. Então, eu fui para a Olimpíada para sair na porrada mesmo e sem levar esse peso de ser Olimpíada, era mais uma competição e eu vinha medalhando nas últimas quatro competições e não tinha o porquê essa eu não conseguia. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, acreditei muito, fui bastante batalhador ali e ainda bem que eu consegui trazer a medalha. Quais são as próximas metas? Então, o grande objetivo agora é Rio 2016, só que antes de chegar lá, antes de chegar lá, eu preciso treinar muito e fazer muitas competições para continuar bem no ranking e também para conquistar minha vaga de uma vez. Então, eu vou treinar muito, ano que vem tem o Mundial no Rio, o Mundial Adulto e a medalha mundial é uma coisa que eu não consegui ainda. Então, eu gostaria muito de conquistar a medalha no Mundial. Não sei se vocês se lembram, na última participação do Rafael aqui, antes de ir para a Olimpíada, nós colocamos uma música aqui para ele comentar que tinha participação do Jorge Henrique, a Fica Caladinha e eu tinha pedido a ele que se ele ganhasse, ele voltaria aqui e ia dançar. Eu não vou fazer isso com ele, que eu sei que ele não gosta de sertanejo. Então, por isso, eu vou encerrar o programa e vou pedir que ele escolha uma música que ele gosta de... Ele é roqueiro, né? Gosta de heavy metal, você gosta? Eu gosto de heavy metal. Então, eu vou pedir para ele escolher uma música e a gente vai encerrar o programa com a música que ele escolheu, desejando boa sorte para ele nesse novo ciclo olímpico e, mais uma vez, dando os parabéns por essa conquista que tanto orgulha não só o pessoal aqui da região como os brasileiros de um modo geral. Valeu, Rafael. Muito obrigado, Thiago. Conto com a torcida de vocês também para 2016 e continuem acompanhando o judô que vale a pena. Que música você vai querer? Eu não vou querer um heavy metal, mas eu vou querer uma música que eu ouvi bastante antes das Olimpíadas e também fizeram um vídeo para mim motivacional com essa música. Ela chama Bitter Sweet Symphony do The Virgin. É isso aí. Eu te vejo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.